Boa noite. O Brasilianas.org de hoje dá sequência a série de entrevistas especiais com personagens históricos da ciência e da inovação no Brasil. A valorização desses profissionais é fundamental para o desenvolvimento da nossa indústria, agricultura, ciência, da pesquisa e da tecnologia em vários setores. A física é uma ciência que no Brasil começou a se desenvolver a partir de 1934, com a criação da Universidade de São Paulo. A partir daí, o país passou a enviar promissores alunos para o exterior, como o físico César Lattes. Depois, quando voltou ao Brasil, ajudou a fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro e também a receber estudiosos de outros países, ajudando no desenvolvimento de muitos centros de pesquisa e na consolidação da Sociedade Brasileira de Física em 1966. Para contar um pouco dessa história da física moderna e de sua própria história, recebemos em nosso estudo de São Paulo o físico e químico Sérgio Mascarenhas, professor visitante nas principais universidades do mundo, como Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Baiti. Mascarenhas tem um extenso currículo de dar inveja aos mais renovados físicos. Foi um dos fundadores da Embrapa, que hoje é referência mundial em pesquisas agropecuárias. Também colaborou na fundação da Universidade Federal de São Carlos, onde criou o Instituto de Física e Química. É fundador do Instituto de Pesquisas Adib Jateni e do Programa Internacional de Estudos e Projetos para a América Latina, da USP. Além de tudo isso, o professor acumula centenas de artigos, livros, prêmios e honrarias tanto nacionais quanto internacionais. Também está aqui com a gente a jornalista Ana Luísa Médici, que vai fazer as perguntas enviadas por nossos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas foram selecionadas no meu blog www.luísa-nacife.com.br. Nesse primeiro bloco, vamos abordar a primeira fase da pesquisa de Sérgio Mascarenhas. Quais os primeiros passos dessa trajetória, as influências e o contexto da ciência no Brasil e do mundo naquela época, e também a fundação da Universidade Federal de São Carlos. Professor, vamos falar um pouquinho então desse seu início aí na Física. O senhor já pensava nas ciências desde o curso primário? Não, eu não pensava na ciência, porque a ciência não tem uma divulgação, uma captação de recursos humanos que tem as outras áreas do Brasil. Nós viemos de uma cultura portuguesa, europeia, francesa, em que eu sempre pensei, por exemplo, em ser advogado, ou ser poeta. E depois é que eu recebi influências de cientistas, realmente de porte, que você mencionou na sua introdução, que criaram o Centro Brasileiro. Eu, por exemplo, quando comecei realmente a me interessar por ciência, foi que apareceu o César Lattes, um garoto novo que descobriu uma partícula fundamental. Aquilo me animou muito. O César Lattes realmente incendiou a imaginação dos jovens alunos, não é? Certamente. Depois eu fui aluno dele na Faculdade de Filosofia da antiga Universidade do Brasil, né? E de um grande cientista brasileiro chamado Costa Ribeiro, Joaquim da Costa Ribeiro, que foi o primeiro diretor científico do CNPq. Então, eu acompanhei aquele movimento com o Álvaro Alberto. O Costa Ribeiro ficou meio nublado pela presença, digamos, do Álvaro Alberto, né? É. Não, ele e o Álvaro Alberto eram uma dupla muito importante. E o Costa Ribeiro, quer dizer, essa é a história que faz nos países desenvolvidos a estruturação do desenvolvimento. Quer dizer, você tem o governo, você tem as universidades, instituições que criam conhecimento e tem as empresas. Essa interação, esse sinergismo no Brasil, ele começou a acontecer, eu acho, quando o governo, através do Álvaro Alberto, que era militar, tinha uma influência grande no governo, se aliou ao Costa Ribeiro. Então, essa união nesse triângulo, o primeiro vértice do triângulo funcionou. Empresa com universidade está até hoje. Ainda... Agora, professor, no caso da física, o grande estimulador foi a questão da energia nuclear, né? Pelo visto. Exatamente. Quando o grande estimulador da física no mundo foi o fato de você ter, na Segunda Guerra, a ideia de que você podia liberar uma quantidade de energia muito grande através da física. É claro que essa é a física antiga. Depois se liberou uma quantidade de energia muito maior com a informática, né? Quando você teve os primeiros circuitos eletrônicos na Bel, foi uma bomba atômica do conhecimento, né? Foi o mais importante. Eu era jovem, eu olhava o Lattes, né? Olhava o Leite Lopes e achava que eu não tinha muita chance de caminhar para o lado da física do estado sólido. Que eu via que explodir, né? Com o transistor, né? Que viria toda essa tsunami que acabou vindo. Mas eu era considerado, então, nessa época, lá no Rio, onde eu estudava, como meio fora da área. Porque eu não estava na área de partículas, entendeu? O futuro do Brasil está na área de eletrônica, na área de sistemas. E comecei a ver que lá no Rio eu não iria conseguir grande coisa. Aí, eu resolvi sair para São Carlos, que tinha 30 mil habitantes naquela época, né? E que não tinha, então, o peso daquela linha de trabalho em raios cósmicos, em física nuclear, que pesava. E o próprio Costa Ribeiro, que fazia física de estado sólido, tinha trazido da Alemanha um sujeito formidável, que foi o professor Bernardo Gross. Você pode olhar o Gleb Vatag, em São Paulo, e o Bernardo Gross, no Rio. Essas são, digamos, os pilares da física, eu diria até mais, da ciência brasileira. Olha só. Fora a genética. Como, conta um pouquinho dos dois, e de um terceiro personagem que eu queria que o senhor discorresse um pouquinho, que é o professor Miller, eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais desses dois personagens, e de um terceiro que eu queria que o senhor também desse mais detalhes, que é o professor Miller, da Fundação Rockefeller. Exato. Exato. Você lembrou muito bem, quer dizer, a ciência brasileira era uma ciência para inglês ver, para visitantes. Você sabe muito bem que a primeira universidade brasileira no Rio foi criada porque ia haver uma visita do rei da Bélgica. Não tinha universidade. Quer dizer, dê a universidade para dar o título para o rei. Então, vamos criar uma universidade, quer dizer, um negócio para a Belga ver. Então, a ciência brasileira realmente começou em 1934, aqui em São Paulo, com a grande visão da USP, que foi resposta ao movimento revolucionário, São Paulo tendo perdido a batalha da revolução, ela venceu a batalha do conhecimento, criou a USP. Lá no Rio, o Álvaro Alberto e o Costa Ribeiro criaram o CNPq, mas antes, em 1934, no Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, já se falava, por exemplo, em álcool motor, diesel, havia um grupo muito forte pensando que a tecnologia era saída para o Brasil. Olha só. Então, eu era influenciado pelo Costa Ribeiro, que era engenheiro, e pelo Gros, que era realmente o que o Gleb Vatagin foi em São Paulo. Conta um pouquinho desses dois. Quem foi o Gros e o Vatagin? Bom, o Gros foi aluno da grande escola alemã, dos 20, 30, do Sommerfeld, do Heisenberg, de todos aqueles grandes que criaram a grande revolução na física, na teoria atômica. E ele veio de lá, porque foi uma história até curiosa, poética. A tia dele tinha trazido ele para o Brasil, quando ele era pequeno. E aquela imagem do Éden brasileiro ficou na mente dele. Quando ele se formou na Alemanha, em física, fazendo rogozado, você vê como a vida é interessante. Então, ele fazia raios cósmicos. Então, ele veio para o Brasil trazendo tecnologia de raios cósmicos. Já o Gleb Vatagin veio para São Paulo, já com a ideia mesmo de física moderna com física nuclear. Saiu um dos maiores físicos brasileiros, que foi o Marcelo Damiro de Sousa Santos. Mas que foi bancado pela Fundação Rockefeller também. Um indivíduo que criou o primeiro reator nuclear no Brasil, fez o primeiro acelerador, o Betatron. O Damiro é uma dessas figuras que emergiu do Vatagin. Está certo? Para você ver a influência. Em ciência, você só é bom professor se você tiver aluno melhores que você. Senão, você corta a cadeia de produção. Quer dizer, aquele professor, que é o professor que empurra o aluno dele para baixo, ele está cortando a cadeia de produção. Lá no Rio, eu me sentia assim. Eu via aquele pessoal todo falando de energia nuclear, energia atômica, partículas elementares. Eu disse, não, olha, eu acho que o futuro do Brasil... É muita sem-vergonhice, né? Que achar, dizer que eu achava que o futuro do Brasil estava no estado sólido, na física da matéria. Aí eu fui com a minha primeira esposa, Ivone Mascarenha, que fazia cristalografia também, fazia análise de cristais, que também era uma área muito importante, que se mostraria fundamental para o DNA, para você estudar os fármacos brasileiros, como ela estuda. Bem, então, nós viemos com a ideia de um pioneirismo diária. O estado sólido, a matéria condensada, é que vai ser o futuro. Olha, em pouco tempo, Nacife, a física do estado sólido, hoje a gente fala matéria condensada, que ali engloba muitas coisas, né? Essa física é mais de 60% de toda a física mundial. Mas só para explicar para os telespectadores e para nós também, o que é a física do estado sólido? A física do estado sólido, ela é aquela área que estuda os materiais em geral e que estuda as propriedades dos materiais. Por exemplo, propriedade elétrica dá o transistor, o transistor dá o computador. O computador dá a rede, dá a web, dá a democratização do conhecimento. Quer dizer, é uma bomba atômica, entre aspas, né? Muito maior do que a bomba atômica. Tá, tá, tá. No sentido... Agora, o senhor começou a falar da Fundação Rockefeller, do papel do Miller, o professor Miller também. É, bom, uma das outras pilares da ciência brasileira, a ciência brasileira foi se plasmando, nucleando em torno... Ela já foi nucleada, na realidade, pelo Oswaldo Cruz. Tá lá atrás, em Manguinhos, né? Quando o Oswaldo Cruz foi chamado para debelar a febre amarela, ele tinha vindo de onde? Tinha vindo do Instituto Pasteur. Quando o Rodrigues Alves pediu o auxílio do Instituto Pasteur, disseram ali, não, mas vocês têm um grande biólogo, um grande médico, né? Que é o Oswaldo Cruz, né? Aquilo ali foi, a meu ver... O início. Um dos momentos cruciais da história da ciência no Brasil. Quem escreveu sobre isso foi uma grande professora de Yale, Nancy Stepan. Ela tem um livro sobre a história da ciência no Brasil, que é essencialmente a nucleação de Manguinhos, né? Então, aquilo ali ficou, né? Você vê como a ciência, ela precisa da sociedade. Para ela realmente aparecer, não pode ser uma torre de marfim, como é a universidade. Você tem que abrir a ponte, né? Agora, professor, vamos pegar só uma curiosidade aí. A sua ligação com o Arim Barroso quando o senhor vai para o Rio. É, isso daí é uma das coisas da vida da gente que ocorre, em que a emoção, né? Que é tão importante como a razão, né? Ela cria um vínculo que você leva pela vida inteira, né? A minha família tinha um hotel lá nas suas Minas Gerais, lá em São Lourenço. Mas o meu pai e a minha mãe brigaram lá e foram para o Rio, mas sem dinheiro. Então, foram morar numa pensão no Catete. E quem era a pensão? Era da sogra do Arim Barroso, da mãe da Ivone, né? Então, eu fui criado com o Flávio, com a Marius, que eram os filhos do Arim. Aconteceu um negócio até triste, né? E eu tinha um irmão, meu único irmão. E ele, com cinco anos, teve meningite. E naquele tempo não havia antibiótico. Ele morreu nos braços do Arim. Olha. Sabe? O Arim era uma pessoa emocional, né? De coração grande. E aí eu acompanhei a vida do Arim. Ele era médico ou advogado de formação? Não, ele era advogado. Advogado, é advogado. Ele, na realidade, eu tinha um tio meu, que era músico também, chamado Júlio de Oliveira. E ele trabalhava na rádio do Ministério do Trabalho. Ele deu o primeiro emprego para o Arim nessa rádio. Professor, a repórter Ana Luísa Médici tem uma questão. Lembrando que o programa de hoje é gravado e as perguntas já foram enviadas antecipadamente para o meu blog www.luísonacife.com.br. Ana. Bom, professor, nós vemos que a química só passou a ser desenvolvida no país como campo autônomo de pesquisa a partir da década de 30, 1930, com a criação do Instituto de Química da USP. Pode-se dizer que o mesmo ocorreu com a física? Na opinião do professor, a ciência brasileira evoluiu muito rápido ou estamos ainda muito atrás das grandes nações? É possível o desenvolvimento pleno de nossa sociedade com o estágio atual de nossa grande ciência? Olha, eu acho que a sua pergunta é fundamental e é difícil de responder, porque é uma pergunta de sociologia da ciência, de política da ciência, uma pergunta que tem a ver com a economia global, com a global, tem muita coisa aí que requer muita interdisciplinaridade e uma visão de cenário. Nós, no Brasil, não estamos acostumados a olhar cenário de planejamento estratégico, etc. Nós estamos mais acostumados a dar palpite, o axômetro, etc. Então, isso prejudica muito uma visão de futuro. Eu acho que a sua pergunta está ligada a um ponto mais fundamental. Educação só não basta. Você tem que ter uma mudança cultural no Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, eu sou neto de português, posso falar, e pelos espanhóis da América Latina. É uma cultura que tem aversão ao risco. É uma cultura em que você coloniza o país para extrair o pau-brasil, depois a borracha, o café. Hoje, nós ainda estamos exportando commodities, está certo? Estamos exportando a soja, quer dizer que o Brasil não saiu da origem da cultura colonizadora portuguesa. Enquanto nós não mudarmos, não a educação, porque educação é o primeiro degrau, e mesmo nela nós não estamos bem. Mas, então, a minha opinião é que só tem um caminho cultural. Eu vou falar agora de uma maneira muito autoritária, talvez até um pouco, digamos assim, sem muita simpatia por parte do resto da cultura. Eu acho que o caminho brasileiro tem que ser o caminho da ciência, da tecnologia, da inovação, para varrer, fazer uma faxina na cultura portuguesa e espanhola, que é a cultura do blá-blá-blá, entende? A cultura, aquela cultura de aversão ao risco, entende? E de exploração da mais-valia. Por isso é que nós tivemos os escravos. Olha, quando veio um grande geólogo aqui ao Brasil, estou me esquecendo o nome dele agora, Pedro II, era uma pessoa muito ligada também a problemas de ciência, né? Então, ele foi fazer uma visita de campo para ver um pouco de geologia brasileira. aí, o nome dele, eu deveria dizer o nome desse grande geólogo, e está me passando, porque velho esquece mesmo, né? Então, quando ele viu umas pedras no chão, ele naturalmente foi lá com o martelinho de geólogo. Então, o Pedro II chamou o escravo, entende? Para pegar a pedra, bater, clivar. Olha, isso ilustra exatamente a falta de cultura. É, padrão. Trabalho manual no pódio. O professor, o senhor fala dessa questão da física de estado sólido aqui. Então, a partir de que período da história que ficou claro que esse seria o ramo mais promissor para o Brasil? Foi quando foi criado o transistor na Bell Labs, que então deu toda a informática, deu toda a eletrônica, deu todos os mecanismos que você poderia utilizar, não só para a telecomunicação, mas também para o controle das máquinas, né? Então, para mim foi claro, naquela época, que aquela era uma nova revolução, tanto que depois eu fui para a Bell. Ah, chegou para a Bell. Eu estive na Bell também com o cientista visitante. O Grões foi para a Bell. Ele inventou lá um microfone, que é o microfone de eletreto, esse que você está usando, que eu estou usando, está certo? E foi feito, toda a tecnologia foi feita no Brasil. Olha só. Está certo? Esse microfone de lapeira? É esse aí que custa meio dólar, se fabrica aos bilhões. O camarada que fabricou muito disso aprendeu isso lá no Rio conosco. Olha só. É, porque o Costa Ribeiro estudou os eletretos, que são de teflon, se põe uma carga nele com efeito corona, ele guarda essa carga por 100 anos. Então, ele vira um condensador elétrico. Mas isso é só um exemplo. Agora, você tem cerâmicas, vidros, semicondutores, nanotecnologia, tudo isso é parte desse universo da física dos materiais. Professor, mas a sua formação inicial, como o senhor dizia um pouquinho antes aqui para a gente, foi a engenharia, é isso? Não. A minha formação inicial foi como químico no Rio de Janeiro, depois eu me apaixonei pela física e fiz o curso de física com o Costa Ribeiro. Depois, quando eu fui para São Carlos, em busca da física do estado sólido, da matéria condensada, eu fui convidado para a escola de engenharia de São Carlos, que tinha acabado de ser criada pela USP. Então, lá é que eu criei o primeiro Instituto de Física dentro de uma escola de engenharia. Mas isso vai ser tema para o nosso próximo bloco. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Brasilianas.org, que hoje recebe o físico e químico Sérgio Mascarenhas. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a concepção da Embrapa, a atuação de mascarinha, nas pesquisas neurocientíficas e em bio-nanotecnologia. Professor, a gente falava do Rio, daí o senhor, de certo momento, vai para São Carlos. Eu queria que o senhor começasse a historiar a sua vida em São Carlos. Então, quando eu cheguei em São Carlos, era uma cidade com 30 mil habitantes, né? E tinha um grande industrial lá e político, que era o Ernesto Pereira Lopes, uma pessoa médico e uma pessoa muito... E ele queria criar uma universidade de São Paulo, porque São Paulo não tinha nenhuma universidade federal. Então, ele foi e fez um discurso que ele ia pegar várias escolas, juntar e fazer a universidade de São Carlos, federal de São Carlos. Então, eu me aproximei dele e disse, Ah, doutor Ernesto, não está certo isso. Nós temos que criar uma coisa do zero, nova. Uma coisa que não exista no Brasil, nem na América Latina. Uma universidade pequena, mas olhando o futuro. Então, propus. Aí, eu fui convidado para ser o primeiro reitor pró-templo dessa universidade. Eu estava na USP, onde eu sempre permaneci, e fui para lá para implantar essa universidade. Nós estamos falando em que ano? Isso foi em 1968. Então, o doutor Ernesto era uma pessoa de uma visão extraordinária. Ele abdicou daquela ideia dele, política, de juntar uma porção de municípios que seria interessante, e foi, na minha ideia, de criar uma universidade de alto nível em áreas que não existiam no Brasil. Qual eram as áreas? A área de física do estado sólido, de materiais. Mas eu não queria repetir a física dos materiais, nem a ciência. Eu queria fazer a engenharia dos materiais, porque isso é que seria importante para criar empregos. Então, eu criei a primeira, propus como reitor, a primeira engenharia de materiais no Brasil e na América Latina. Foi muito gozado, porque as escolas de engenharia mecânica, química, etc., voltaram contra. Que negócio é esse? Engenharia de materiais. Mas eu já tinha estado nos Estados Unidos, em Princeton, que já tinha visto qual era a estrutura da engenharia aplicada a materiais, lá em Princeton. Quando eu voltei, eu tinha ido com um fellowship da Fulbright. Então, quando eu voltei, eu propus que nós criassem engenharia de materiais. E a ciência de materiais ficou na USP. Bom, a engenharia de materiais fez 40 anos agora, esse ano que passou. E quais foram as especialidades? E onde o senhor foi buscar os especialistas? Bom, você não poderia fazer isso no Brasil sem trazer estrangeiro. Aliás, qualquer coisa que você quiser fazer aqui, como os Estados Unidos fazem. Mas você vai numa universidade americana, 60% é mão de obra estrangeira. Então, se você tiver xenofobia em ciência, não existe mais. Se a ciência vai embora, não é? Então, eu trouxe gente de Berkeley, que tinha um grande departamento de Princeton, onde eu tinha sido professor, visitante. Da Inglaterra, que é um centro também. Então, você tem... Quais materiais você tem? Cerâmicas, semicondutores, vidros, polímeros. Polímeros de uma importância tremenda, né? Hoje em dia, você tem nanomateriais, nanostruturados. Você tem biomateriais. Professor, o que que atraía esses cientistas aí de diversas partes do mundo para vir numa cidade do interior de um país que ainda estava começando a acontecer? Eu falei isso na Rockefeller Foundation, viu? Falei isso para a diretora da Rockefeller Foundation, quando eu fui lá buscar recursos. Ela falou para mim assim, escuta, se eu falar com São Carlos, fosse um grande centro. Eu digo, não, São Carlos não é um grande centro. São Carlos é o centro do universo. Que aí eu já impactei de uma vez só. E lá em Princeton, me convidaram para ficar com o professor em Princeton. Eu disse, não, não vou ficar aqui. Porque o que interessa na vida... Você tem dois salários. Você tem o salário financeiro e o salário psicológico. Se você não balancear esses dois, você não vai conseguir. E o meu salário psicológico era maior do que o salário... Não, não, não vou ficar em princípio pelo seguinte. Se eu morrer aqui, na terra do Einstein, do Fonon, ninguém nem vai saber. Agora, se eu for para o Brasil, lá em São Carlos, aquela coisinha de 30 mil habitantes, eu vou fazer uma diferença. Então, eu sinto que a função do cientista é uma função social. E nessa função social, ela carrega uma emoção tremenda. Que é a emoção do jovem aluno, a emoção de você fazer uma coisa que não existe. Você transforma o mundo da razão num conteúdo de emoção enorme. Aliás, quem não tiver isso, não tiver essa paixão, não vai contribuir para a ciência brasileira. E os estrangeiros entraram nesse clima... Muito forte. Se não fosse os estrangeiros que nós trouxemos, a engenharia de materiais não é o que ela é hoje, que emprega quase 100% de todos os formandos e trabalha com todas as grandes empresas brasileiras de aço, de polímeros. Você olha... Tanto que quando houve uma homenagem a esse ano que passou pela criação da engenharia de materiais, 40 anos, eu fiquei pensando, poxa vida, eu tenho que pensar em alguma coisa diferente de novo. Então, eu estou propondo a engenharia de sistema complexo. Vamos falar isso no terceiro bloco. Antes, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foi a Embrapa, lá em São Carlos. Bom, aí já no meio, 10 anos depois, que eu já tinha mais ou menos visto a física se instalar, a química se instalar, saímos da engenharia e criamos, no tempo da reforma universitária, o Instituto de Física e Química, agora ele até se separou, eu comecei a ver que aquilo não era suficiente, Nacife, que o Brasil tinha que caminhar para uma tecnologia que permeasse interdisciplinarmente as outras. E a física e a química são ideais para fazer essa perversão das outras ciências, está certo? Das outras tecnologias. Então, eu sentava no CNP, que é ao lado do presidente da Embrapa, Eliseu Roberto Alves, mineiro. É, Goizê, Goizê. Uma pessoa fabulosa. Eu disse, ô Eliseu, olha, esse negócio de você ter só biólogo na Embrapa, agronômica, esse negócio não vai dar certo. Você tem que ter físicos em formato, em matemático. E o Eliseu falou, uai, mineiro, você não quer fazer um treco desse? Se eu faço, foi em São Carlos. Aí criamos a primeiro centro da Embrapa interdisciplinar com física, tomografia, imagens, automação da irrigação. E por que eu aceitei isso? Porque eu percebi que o agronegócio tropical, que é uma coisa que o Brasil tem em mãos, ela pertence ao Brasil pelo clima, pelo solo, pelo sol, pela água que nós temos, quer dizer, é uma oportunidade única. Então, nós criamos essa Embrapa. Só que quando ele quis me fazer diretor da Embrapa, a diretoria da Embrapa, um dos diretores, você vai botar o mascarenha lá, ele não distingue uma banana de uma cenoura? Nacife. Foi uma coisa gozadíssima. Porque eu disse, ô, então chama o seu diretor aí, ele tem razão. Aí ele chamou, era o diretor do gado de leite lá, aquelas botas, o cara que pisava ali. Aí eu disse, olha, me dá um desafio. Aí o camarada, na frente do presidente da Embrapa, né? Aí ele disse, olha, eu comprei um trator aqui, todo automatizado, que dá ração para as minhas vaquinhas, proporcionalmente ao leite que elas dão. Você é capaz de fazer um trator desse? Eu disse, ô, bom, então vamos fazer isso. Fui para São Carlos, desmontamos o trator, um trator de 6 toneladas. Hoje nós estamos fabricando trator de 20 toneladas, todo automatizado. E a irrigação, nós estamos fazendo irrigação automatizada e mais, nós estamos fazendo tomografia de solo. Professor, a gente vai falar um pouquinho disso no terceiro bloco, eu queria fazer uma dúvida minha aí. Quer dizer, hoje quando vai se limpar o solo, usa esses produtos químicos e tudo mais aí. A física, ela tem um conjunto aí de competências aí. Até hoje não se desenvolveram tecnologias capazes de, através da física, substituir, digamos, esses produtos químicos aí na Terra? Bom, existe muita coisa na nanotecnologia já. E você sabe, quando você tem uma planta, aquilo é uma máquina. Onde é que estão os motores, onde é que está a energia, onde é que está... Bom, onde é que está o tanque de gasolina de uma planta? É a fotossíntese. Olha o sol, as folhas dela. Onde é que está a matéria da planta? Está nas raízes. No solo, na água, ela, a fotossíntese, permite que você crie todos aqueles nutrientes que fazem uma árvore aí de 50 metros, né? Agora, então eu olhava a planta, quer dizer, você tem que entender, mas só que a raiz está embaixo da terra. A maioria dos agrônomos olhava para cima da terra. Então, nós começamos a fazer tomografia de solo, tomografia de planta. Hoje, nós fazemos ressonância magnética de frutas brasileiras exóticas, que são exportadas e representam uma parte importante das nossas exportações, vendo ressonância magnética funcional que você usa no cérebro, para ver funções do cérebro. Está lá, temos lá um sistema que nós fizemos de tomografia, todo feito em São Carlos. Agora, gozado, Nascido, só para falar uma coisa gozada. Quando eu, então, fui duvidar onde eu ser físico para trabalhar na Embrapa, no solo, eu tive uma ideia de fazer tomografia de solo. Mas ninguém fazia tomografia de solo naquele tempo. Mas eu tinha um aluno brilhante, sabe? E ele me dizia assim, olha, professor, ele nem me chamava de professor, era Sérgio mesmo. Eu sou filho de, se tinha antes aqui, eu tirei leite de vaca, eu não quero trabalhar em mecânica quântica. Eu quero trabalhar em física de solo. Aí eu disse, olha, eu não entendo nada desse negócio. Mas quem sabe a gente pode inventar uma bolação. Eu sempre tive um pouco da mania do professor Pardal. Aí, vamos fazer tomografia de solo, para ver dentro do solo, inclusive água no solo, porque irrigação é fundamental. Aí, esse camarada fez o doutorado comigo, é a primeira tomografia de solo no mundo. Olha só. Agora, o que aconteceu, físico, o que aconteceu mais? Quando o Lula entrou no governo, está certo? O Roberto Rodrigues estava atrás, que era ministro da agricultura, estava atrás de inovações, de uma agricultura moderna, que fosse agregar milhões de toneladas das commodities àquelas nanogramas de conhecimento, que é o que nós não tínhamos. Então, quem que ele chamou? Chamou esse meu aluno físico para ser presidente nacional da Embrapa. Olha só. Só que ele tinha, já nos Estados Unidos, criado pela Embrapa, o primeiro laboratório da Embrapa no exterior. E qual o nome dele? Silvio Crestano. Ah, o Silvio? Silvio Crestano, meu aluno de Lerto. De uma família muito... O presidente da Embrapa, viajando no aerolula, e o Lula escutava, porque como ele não tinha diploma, como os outros que eram grandes doutores, ele ouvia. E o Silvio disse, olha, o nosso grande competidor vai ser a África, porque é lá que tem pode chance para a agricultura tropical. Vamos levar a tecnologia da Embrapa para a África. Resultado, foi criada uma Embrapa na África. Depois o Silvio induziu o Lula a criar uma Embrapa na França. Depois na Holanda, porque os holandeses entendem dos negócios da agricultura. Sabe que o agronegócio nacional é 30% do produto nacional bruto. Professor, vamos a mais uma pergunta que a Ana Luíza selecionou dos telespectadores. Lembrando que hoje o programa é gravado e não será possível enviar perguntas. Ana. Professor, o senhor defende a criação de cursos de engenharia de sistemas complexos no país. Qual a definição dessa área e de que maneira ela pode ajudar no desenvolvimento dos setores estratégicos? Olha, você só sabe fazer pergunta importante e difícil. A engenharia de sistema complexo é a engenharia de sistema de sistema. Você já tinha há muito tempo engenharia de sistema. Isso já existe há mais de 30 anos, sistema logístico, sistema de administração, mas não existia sistema de sistema. O melhor exemplo de sistema de sistema é a guerra, porque você tem o sistema logístico, você tem que alimentar os soldados, você tem que ter um sistema de imagem de satélite, você tem que ter um sistema de manutenção de todos aqueles equipamentos, o sistema de sistema. Então, a coisa de uns 10 anos, os americanos no MIT, ligados pela pressão dos militares, a gente lembra muito da história dos romanos e a engenharia romana, o que ela representou também, começaram a fazer uma estruturação de modelagem da interação de vários sistemas. Porque para você fazer isso, tem que ter computador, tem que fazer modelo. Então, o resultado da história é que o Brasil não tem uma engenharia de sistema complexo. Como eu trabalhei no MIT, e eu sabia que já existia isso lá, com um atraso de 10 a 15 anos, eu estou propondo a implantação de engenharia de sistema complexo. A gente vai detalhar um pouquinho mais dessa engenharia no próximo bloco. Vamos fazer o intervalo em brasilianas.org. Volta já. Ele é o arcebispo de São Paulo e um dos maiores líderes da Igreja Católica no Brasil. O cardeal Dom Odílio Scherer é o convidado do Roda Viva. Nesta segunda, 11 da noite. Aqui em casa, a gente tem duas lecheiras. Uma para o lixo comum e a outra lixeira para todos os recicláveis juntos. Eu separo os recicláveis, dou uma enxaguadinha e coloco eles todos dentro de uma lixeira só. Não precisa separar em quatro cores. Eles são coletados juntos. Separar para reciclar é importante. Mas mais importante ainda é diminuir a geração desse resíduo. Não adianta nada a gente só pensar em reciclar se a gente ficar desperdiçando. Reciclar não vai resolver todos os problemas. A gente se trata de respeito, né? Respeito com o meio ambiente, respeito com o planeta, respeito com o outro. Sempre vale a pena separar. Meu nome é Polita e eu separo os recicláveis para a coleta seletiva solidária. O passeio pela Holanda Brasileira do século XVII. Quando o Nordeste do Brasil, por três décadas, esteve sob o domínio holandês. Expedições. Nesta terça, sete e meia da noite. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Nos 48 anos do golpe militar. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba. Uma nova abordagem sobre 1964. Mobilização do militares estadunidense. Nós vamos sobreviver os pequenos governos na América Centro da América, simplesmente por estacionar uma armada de navios no norte. A revelação de arquivos secretos do governo norte-americano. A ideia de que a operação Brasileira teria sido feita sem a participação de brasileiros, isso evidentemente não se sustenta. Nós já sabíamos. Uma das séries de maior sucesso da TV Brasil em 2011. O dia que durou 21 anos. A partir desta sexta, 10 da noite. Bom, Brasilianas.org está de volta com a participação especial do professor Sérgio Mascarina. Nesse último bloco, vamos discutir um pouquinho as perspectivas para o futuro e os problemas da cultura, para o desenvolvimento e inovação, além das novas tecnologias que deverão dominar as próximas décadas. Professor, o senhor falava dessa nova... Qual o termo? É realidade complexa ou não? Exato. Esses temas complexos têm uma história que eu não posso me adentrar aqui, mas é muito bonita porque ela leva a um fenômeno, a fenômenos novos, que se chamam fenômenos caóticos. Quando você tem uma decisão em biologia, na sua vida pessoal, você tem uma bifurcação. Por exemplo, um bicho, ataque ou defesa. Aí, nessa daqui que você escolheu, vai ter outra bifurcação e outra e outra. O resultado é que, depois de um certo tempo, você cria um número de possibilidades enorme e você chega a um sistema que é chamado de um sistema complexo. Quem estudou esse sistema complexo foi um grande cientista russo, belga, chamado Ilya Prigogine. O Prigogine ganhou o prêmio Nobel em 2003, se não me engano. O Prigogine fez uma coisa, Nacife, realmente notável. Ele não apenas mostrou que esses sistemas complexos levam a esses fenômenos caóticos, aquela história de uma borboleta bate a asa lá na China e muda o clima aqui, porque você tem essas bifurcações todas. Então, nós vivemos num mundo de incerteza. Aquele mundo newtoniano, das equações newtonianas, que você resolve e sabe o futuro e sabe o passado. Porque o pior é que, nas equações de Newton, você pega mais T e menos T, o resultado é o mesmo. E na mecânica quântica? Mesma coisa. Mais T e menos T dá o mesmo resultado. E na relatividade? Dá a mesma coisa. Então, esse século, o Prigogine mostrou que isso está errado, que o tempo é irreversível. E essa é que é a nova ciência do sistema complexo, do tempo irreversível. Ele, de alguma maneira, dá um fecho, digamos, na física de Einstein? Exato. O primeiro que estudou isso aí foi um grande cientista alemão, que percebeu que a termodinâmica era de processo irreversível. Depois veio um norueguês chamado Onzager, Lars Onzager, que eu tive a fortuna de trabalhar com ele, publicar com ele, que veio pela primeira vez, que toda termodinâmica é irreversível. O tempo não anda para trás. Bom, isso mudou a ciência do século XXI. Essa é que é a fronteira do século XXI. O senhor tenta trazer, digamos, para o conhecimento do leigo, qual o impacto, digamos, nas inovações tecnológicas que podem surgir a partir daí? Olha, o maior impacto está no estudo do cérebro. Porque quando você tem um sistema tão complexo como o cérebro, e não linearidades também, eu me esqueci de falar que quando você escolhe essas bifurcações, às vezes, 2 mais 2 não dá 4 dessas decisões que você toma. Pode dar 8 ou pode dar menos. Então, você tem um mundo de incerteza. Esse mundo de incerteza é o mundo atual. Só que elas são incertezas que você pode estudar e calcular a probabilidade de acontecer fenômenos. Então, quando você tem gestão, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um sistema complexo. Muito claro, é a internet. A internet são sistemas de sistema. Desde pornografia até o Wikileaks. Como é que você compatibiliza isso aí? Você vê os bolos que está dando? Desde bolos políticos, sociológicos, com as redes sociais, até a própria manutenção desse sistema complexo. Outro sistema complexo, tráfego aéreo. Você tem milhares de voos, de descidas, mas o cérebro é o melhor exemplo do sistema complexo. A neurociência. A psiquiatria, tem uma linha na Itália, a Neuromagna, que tenta... Perdão? Tem uma linha de estudo psiquiátrico ainda, chamada Neuromagna, que tenta pegar esse lado caótico. Já tem interação entre a psiquiatria, a física? Exato. Nós temos aqui no Brasil algumas pessoas. A FAPESP fez uma grande rede chamada para estudar epilepsia, que é um dos fenômenos mais importantes a nível de neurociência. Então, ela criou uma rede que tem Ribeirão Preto, São Carlos, Campinas, o Einstein, em São Paulo, e a Faculdade de Medicina de São Paulo. Para estudar exatamente toda essa complexidade de reações do cérebro quando você tem uma convulsão. Isso daí a gente, em física, sabe que pode ser uma transição de fase. Entra até a ideia de mecânica quântica. Nós temos gente estudando isso. Por exemplo, lá nessa rede, chama-se rede sinapse. A FAPESP botou um bom dinheiro nisso aí e nós temos muita gente estudando neurofármacos para a área de comportamento. Ah, tá, tá, tá. Eu mesmo tive uma doença, a coisa de cinco anos atrás, e tive que botar uma válvula na minha cabeça. E fiquei inconformado de terem feito um buraco na minha cabeça. Aí comecei a entrar na área de neurociência e criei um sistema para você medir a pressão intracraniana sem furar. Ah, tá. Hoje, eu já tenho um grupo de 40 pessoas trabalhando nessa área, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E nós estamos estudando, justamente, algumas doenças centrais, porque essa pressão no cérebro, ela pode, por exemplo, tirar o isolamento dos neurônios. Você pode chegar... Pode levar... O escuto sobre Alzheimer também, né? Pode levar a... Quando eu comecei a ter sintomas, disseram o mascareta com Parkinson, que eu começava a arrastar as pernas, tinha tontura, mijava nas calças. São os símbolos, a tríade dessa doença. Hoje, eu estou com 40 pessoas estudando comigo, tenho apoio da FAPESP, da Organização Mundial da Saúde, nessa área de neurociência. Então, nós estamos fazendo investigações nisso, inclusive na área de epilepsia. E pode trazer contribuições na luta contra o Alzheimer, tudo? Bom, o que acontece é que essa pressão intracraniana, ela acaba por provocar muitas mudanças neuroquímicas. Por exemplo, desmielizar o neurônio. Ele perde a isolamento e começa a não transmitir o sinal nervoso direito. Só que você tem certos marcadores moleculares. Quando a mielina se decompõe, ela dá algumas substâncias. Nós estamos usando essas substâncias para mostrar a ação que poderá levar, então, Alzheimer, até... Tudo isso financiado agora pela Organização Mundial de Saúde. Ah, que legal. Bom, vamos a outra pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. Ana. Professor, qual o futuro do pensamento científico, não como mera ferramenta técnica para o desenvolvimento da inovação industrial, mas como pensamento filosófico? E a ciência está se afastando dos grandes dilemas humanos dos quais se originou? Você falou em nano? Não, em nano não. Qual o futuro do pensamento científico, não como mera ferramenta técnica para o desenvolvimento da inovação industrial, mas como pensamento filosófico? Exato. Isso daí, novamente, você faz a pergunta existencial. Olha, um grande cientista inglês, C.P. Snow, por volta de 19... Logo que acabou a guerra, escreveu um livro chamado As Duas Culturas, que você tinha o humanismo e você tinha o cientista, a tecnologia. E uma diferença muito grande, um gap muito grande entre os dois. Então, do seu ponto de vista filosófico, isso já tinha sido previsto no Renascimento por um grande artista. Os artistas sempre veem o futuro com uma clareza, porque eles são intuitivos. Então, a clareza dele... Quando o senhor fala em pensamento complexo, o jogador de xadrez também. Eu acho que a Rússia se beneficiou disso também. Exato. E tem também... Então, o Rafael de Sanzio, a pedido do Júlio II, que era um papa muito ligado tanto à guerra como ao conhecimento, ele pediu para o Rafael pintar uma grande síntese do conhecimento humano. Isso é a escola de Atenas de Rafael, que está no Vaticano, na estância de Rafael. Ao centro, está o Platão com o dedo para cima, para o mundo da abstração. E está o Aristóteles com a mão para baixo, para o mundo da matéria. Então, esse dualismo, entre a abstração e o experimento, é que se chama a Pax Filosófica, que você perguntou qual é o conteúdo filosófico disso. É que a ciência, se ela não se ligar aos grandes fundamentos existenciais da filosofia, você não vai fazer uma ciência que tenha a ver com o homem. Você vai fazer uma ciência que tenha a ver com a máquina. Mas isso não é a ciência, do seu ponto de vista social. Isso daí é pura tecnologia. Professor, só um parênteses. O senhor tem uma experiência com a Capela Sistina também? Eu queria que o senhor contasse para a gente. Bom, a Capela Sistina teve um restauro que foi financiado pelo japonês, pela TV japonesa. E nessa época, eu ensinava na Itália, em Trieste, com o Prêmio Nobel, o Abdi Salam, que eu era o diretor da física médica e da biofísica. Então, eu ia a Roma e conheci o pessoal que fazia física e a química do restauro, inclusive da Escola de Atenas. Eu acompanhei o restauro, tanto da Capela Sistina, como da Escola de Atenas, que tem 56 personagens e eu me apaixonei por isso. Ciência e arte. O Latt dizia uma frase espetacular. Foi meu professor, uma pessoa maravilhosa, e dizia o seguinte, a ciência é a filha bastarda da arte. Você que é o homem da música, que admira tanto a tecnologia como a economia, como a arte, eu acho que você está dentro desse espírito, da terceira cultura, ciência e arte, humanismo e tecnologia. Essa cultura que nós, no mundo tropical, temos capacidade de criar, até pelo espírito multirracial que nós temos, porque nós, então, temos essa capacidade do emocional e do racional. E como nós temos, então, uma chance muito grande de introduzir uma nova cultura, que eu chamaria aquela cultura com que o Anísio Teixeira sonhou, com que o Monteiro Lobato sonhou, com que o Pavan sonhou, com que o Zé Rei sonhou. Essa é a cultura que, a meu ver, nós cientistas devemos explorar. O humanismo, ciência, tecnologia e arte e ciência. Professor, agradeço muito aqui a sua participação no nosso programa. Foi um momento, daqueles momentos altos do programa, como foi também o depoimento de outros eméritos professores aí. Nós ficamos por aqui. Agradeço o professor, a jornalista Ana Luísa Médici, você que nos assiste. Muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá. E nós vamos lá. E nós vamos lá.